Música Eles tem entre 9 e 11 anos de idade, mas ganharam uma função de gente grande, fazer uma reportagem. A saída de campo dessa turminha foi esta semana na Casa de Cultura Didi Brandão. E você acompanha todos os detalhes na reportagem de Bruna Freire. O trabalho faz parte do projeto Redação Juvenil, do Instituto Caracol. O objetivo final é que esses repórteres escrevam uma matéria que será publicada em um jornal de navegantes. O projeto Contém Cultura é uma iniciativa do Instituto Caracol, que é uma ONG que funciona em navegantes e atende cerca de 125 crianças da comunidade. E ele tem a visão de ter essa retomada pela arte, fazer com que os artistas se desenvolvam cada vez mais, as crianças. Ele é voltado para essa faixa etária de idade, né? E a gente trabalha com artes visuais, com canto, com dança, literatura. E a gente está iniciando e já está muito forte. Depois de ter uma aula de introdução ao jornalismo, é hora da prática. Os alunos precisam ficar atentos para encontrar uma pauta dentro da Casa da Cultura. Máquina fotográfica, blocos de papel, tudo para encarar o desafio de ser repórter mirim. Eles estão muito entusiasmados. Eu acho que é muito produtivo porque ajuda muito até na escola eles evoluírem dentro da profissão de artista e jornalista também. Eu acho que são duas vertentes na área, a literatura e as artes visuais, porque eles vão aproveitar as artes visuais para escrever sobre isso. Mariana estava empolgada para a primeira reportagem e decidida sobre o assunto que ia abordar. Eu vim aqui para que eu vou escrever um jornal, olho o peixe. Felipe é outro aluno do projeto Contém Cultura e diz que ama participar desse tipo de atividade. Eu estou aprendendo muitas coisas, mas principalmente que eu faço aula de dança no Contém Cultura. Eu estou aprendendo muitas coisas para poder ser um dançarino. Eu aprendo várias coisas na aula de artes. Eu vim aqui para ver as obras de artes e muitas outras coisas. Mas eu gosto muito do Contém Cultura. Para obter mais informações sobre o projeto Contém Cultura, é só ligar para os telefones 3319-1406 ou 3319-1391. O MCA Notícias fica por aqui. Você pode contribuir com o nosso telejornal. É só mandar sugestões de matérias. Anote aí os nossos canais de comunicação. O nosso telefone é o 346-6106. E o nosso e-mail é mcanoticias.tvmca.com.br. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe através do Facebook barra TVMCA. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia, aqui no Canal 6 da Via Cabo TV. Ou então pela internet através do nosso site tvmca.com.br. No link TV online você nos assiste ao vivo em tempo real. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.